Oi meninas, o carnaval tá aí e vocês ainda não decidiram o que vão usar para cair na folia? Bom, uma coisa é certa, a roupa deve ser fresquinha, confortável e divertida, porque afinal é carnaval. Aposte nas tendências deste verão, acrescente um acessório, uma maquiagem mais extravagante e você estará fantasiada. Vamos conferir? O sereísmo é uma tendência bem bacana para o carnaval. Aposte nos tons de azul do mar, nos bordados tipo escama, no brilho e muitas pérolas. Criamos uma sereia do mar, meio Iemanjá, com um vestido tubinho de paeteia todo furta-cor. E acrescentamos vários colares de pérolas para dar esse toque especial de sereia. Depois é só arrasar e fisgar muitos peixes no carnaval. Os brilhos não poderiam ficar de fora, no carnaval então nem se fala. Você viu que a gente misturou um short jeans com uma camiseta de paeteia? Isso é o que se chama high-low, misturar uma peça chique com uma outra bem despojada. Nesse caso, vale acrescentar o colar de pedrarias com a camiseta de paeteia. A ideia é ficar over mesmo, mas afinal é carnaval. Na cabeça, um arco com uma pluma preta e pronto, virou uma milindrosa. Não existe carnaval sem baiana, né? Então, sabe aquela ribaninha colorida que você tem no armário? Use com uma sainha curta rodadinha de babados, pode ser uma branquinha de lese, como na nossa produção. E acrescente vários colares de bolas coloridas e pulseiras de plástico. Ah, e para dar um charme especial, não esquece de colocar uma flor no cabelo. Uma boa dica é usar as bolsas transpassadas. Além de confortáveis, elas são bem mais seguras. E para não perder a sandália pelo bloco ou pelo baile, o ideal é apostar na sandália amarrada no tornozelo. Que tal a nossa baiana? Com o Neive tão em moda, criamos uma marinheira fashion com ares de francesinha. O mix de texturas é uma tendência bem forte. E no carnaval, então, nem se fala. Dá para brincar bastante com elas. A gente apostou na mistura do short de paetês, com as listras da camiseta, com a camurça da bolsa e até com o jeans do sapato. E o resultado ficou lindo. O toque final fica por conta da boina e das correntes e pulseiras douradas. Marinheiras, embarquem nessa! Então, gostou? A ideia é aproveitar o que você já tem no armário para criar looks criativos e bem interessantes. Bom, mas não se esqueça, o principal adereço desse carnaval é a diversão. Um beijo e até a próxima!